Nos veleiros de cruzeiro, numa saída com vários dias de duração, é necessário ligar motor ou gerador para carregar as baterias. Sem um conhecimento básico sobre o assunto, a gente gasta muito mais diesel que o necessário para produzir a mesma quantidade de energia. Nesse vídeo aula eu vou tratar dos conceitos e prática da gestão de carga das baterias para ler. Veleiros de cruzeiro costumam passar longos períodos de tempo no mar. Passeios de 10, 15 dias são bastante comuns. Em longos períodos fora de uma marina, tem quatro aspectos importantes da gente gerenciar. São eles a energia elétrica, água doce, lixo e alimentação. E as dificuldades, elas aparecem mais ou menos nessa ordem também. Se o barco não tem gerador eólico, ou não tem uma boa capacidade de painéis solares, ou se o tempo fica fechado durante vários dias, é preciso ligar o motor ou o gerador para recarregar as baterias. Sem alguns conhecimentos básicos, a gente acaba gastando bem mais diesel que o necessário. Para evitar isso, é importante saber responder a algumas questões. São elas. 1. O que é importante controlar para a gerencia e a carga da bateria? Onde a gente olha? 2. Como se comporta uma bateria ao ser carregada? E como é que um tal de carregador inteligente, que todo barco tem, inclusive o seu, como é que ele trabalha? E 3. Quais as dicas para carregar as baterias gastando menos diesel? Normalmente, só quem faz engenharia, o curso técnico e a energia elétrica, aprende o básico de eletrotécnica. Mas, comandantes de velhilo, preciso entender um pouco sobre o assunto, gente. Não tem jeito. E essa aula é para esse perfil de comandante. Gente que não entende nada de eletricidade. Por isso, eu vou simplificar para facilitar o entendimento. Por isso, eu vou omitir uma série de detalhes complicadores. Eu vou começar fazendo uma metáfora para facilitar o entendimento. Eu quero que você imagine duas caixas de água, uma num nível superior à outra, interligadas por um cano. A água vai correr pelo cano da caixa 1 para a caixa 2. Certo? Por quê? Por causa da diferença de nível. Acho que todo mundo percebe isso, né? Pense também que para encher a caixa 1, há uma bomba que manda água de um lugar qualquer. Entre a bomba e a caixa 1, tem um registro. Uma torneira que, se ela estiver parcialmente fechada, vai menos água para a caixa 1. Pois bem, a gente pode imaginar um circuito elétrico mais ou menos dessa forma. Imagine que a caixa 1 é um dos polos da bateria e a caixa 2, o outro polo. Se tiver um fio unindo os dois polos, vai passar corrente elétrica. Porque há, entre esses dois polos, uma diferença de potencial que se mede em volts. Fácil entender, né? A água se move por diferença de nível. Então, ela vem do nível mais alto para o nível mais baixo. E a corrente elétrica, ela se move por diferença de potencial entre os polos. Então, ela vai de um polo para o outro. A corrente elétrica, ela é medida em amperes por unidade de tempo. A sigla é AMP. Para encher a caixa, que armazena energia elétrica, eu preciso de um gerador, de um alternador, de um dínamo, qualquer coisa que faça aí o papel da bomba d'água. Entre o gerador e a caixa, também tem uma torneira, chamada de carregador inteligente, que pode deixar passar mais ou menos corrente. Eu vejo vários comandantes querendo gerenciar a carga da bateria, olhando para o voltímetro, que mede a diferença de potencial entre os polos da bateria. Então, o raciocínio que eles fazem é, quanto maior a diferença de potencial, mais a bateria está carregada. Ok, sim, está certo. Só que, quem olha só a voltagem, não tem a menor ideia da quantidade de energia elétrica que o gerador está enviando para a bateria. O carregador inteligente pode ter fechado essa torneirinha, está entrando um mínimo de energia, e a pessoa não consegue ver isso olhando só para o voltímetro. Por exemplo, o motor do seu barco pode ter um alternador de 40 amperes. E o carregador inteligente só está deixando ir 6 amperes para a bateria, o que é bem pouco para carregar uma bateria, um banco de baterias. Então, nessa situação, a pessoa está desperdiçando diesel, gerando energia, que ela pensa está indo para a bateria, mas não está. Para saber quanto está indo para a bateria, precisa ter um medidor de corrente, que é o amperímetro. É ele que te informa quantos amperes estão entrando na bateria. Essas imagens mostram as informações do gerenciador de carga de bateria MasterVolt, o meu barco. É um excelente aparelho, eu recomendo. Na situação das baterias 100% carregadas, desconectadas da energia do cais, o banco está com 13,58 volts. Nessa situação, todos os equipamentos estão desligados, e eu ainda tenho uma corrente de 0,2 amperes saindo da bateria. Sempre costuma ter algum consumo, apesar de estar tudo desligado. Só precisa tomar cuidado, esse valor não pode ser elevado. Essas imagens, 24 horas depois, elas mostram que a voltagem caiu para 12,84 volts. O banco está com 83% da carga, e foram consumidos 171,5 amperes. Logo mais, eu vou mostrar a imagem do ciclo de carga a partir deste ponto. Mas antes, eu vou falar o que acontece com a bateria ao ser recarregada. Ao carregar uma bateria, ela esquenta. Assim como esquenta a bateria do seu celular, que também tem um carregador inteligente. Se não tiver, ela explode, literalmente falando. A outra coisa é que a forma de carregar a bateria afeta a vida útil da mesma. Então, os carregadores inteligentes seguem uma lógica de controle de entrada de corrente, que depende do nível da carga, da voltagem, da temperatura, de vários fatores. Não vou entrar em detalhes para não complicar. O importante é saber que o carregador inteligente é quem define a corrente que vai para a bateria, e não quem está produzindo a energia. Ele libera bastante corrente no início da carga, e vai reduzindo a corrente progressivamente. Eu fiz esse gráfico com a leitura de quanto de corrente o carregador inteligente estava deixando passar em vários momentos do ciclo de carga. Repara no formato. Veja como no início passa mais corrente, e vai reduzindo progressivamente. Vamos ver os dados que geraram esse gráfico. Às 8h35, eu liguei a energia do CAIS, e começou a carregar as baterias, mostrando que está entrando 72,2 amperes. Às 9h49, o carregador inteligente já fechou um pouco a torneira, e está entrando 56,6 amperes do banco. Às 11h, a corrente era de 32 amperes. Às 11h52, era de 21,6 amperes. E às 12h14, estava em 15 amperes. Ao todo, ele levou cerca de 5 horas para ir de 83 até 100%, repondo aí 171 amperes de carga no banco de bateria. Agora vem o complicador. O complicador é que se eu desconectar do CAIS, simulando desligar o gerador, e vou continuar consumindo bateria, e vou iniciar um novo ciclo de carga daqui a 8 horas, no próximo ciclo, a bateria já estará quente, e aí a carga será menos eficiente. E a repetição desse ciclo, de forma contínua, quando o barco não está conectado ao CAIS, torna cada ciclo menos eficiente. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Então agora vamos às dicas. Primeira dica, se você for ficar vários dias no mar, sem ligar o motor para navegar, mantenha suas baterias carregadas. Não espere descarregar muito para ligar o motor ou o gerador. Quanto mais vazia a bateria estiver, menos eficiente vai ser a carga. Faça vários ciclos de carga ao longo do dia, monitorando sempre o quanto está entrando de corrente elétrica. A segunda dica é, faça um esgotamento planejado do banco de baterias. Isso é bem importante. Aqui tem oportunidade de economizar muito disso. Então a técnica é a seguinte, você desliga o motor ou o gerador quando a corrente atinge o valor mínimo que você estabelece com a prática para o seu barco. Por exemplo, se eu vou passar 10 dias longe da marina, eu costumo fazer 2 a 3 ciclos diários de carga, desligando o gerador quando a corrente chega em 18 amperes. Usando esse processo, a cada dia a carga cai 1 a 2% em relação ao dia anterior. Por exemplo, no segundo dia fora da marina, eu consigo chegar em uma carga máxima de banco de 98%. No terceiro dia, 97%, no quarto, 95% e assim sucessivamente. Nos últimos dias, a carga vai ficar entre 85% e 88%. Se eu tiver alguma navegação a motor durante esse período, melhora. Então, cada veleiro precisa encontrar o ciclo ideal para seu equipamento e estilo de uso. Obviamente, um trabalho como esse requer um amperímetro. Se você não tem um, você precisa. Custa barato, custa na faixa de 200 reais. E ele se paga facilmente em termos de economia de diesel. Na descrição desse vídeo, tem sugestões de atividades e pesquisas para você fazer. Dá uma olhada. Vale a pena fazer. Bom, então pessoal, é isso. Se vocês tiverem sugestões de assuntos a serem abordados nos vídeos, por favor, envia pelos comentários. Me ajuda muito a saber no que as pessoas têm interesse. Até o próximo vídeo e... Bons ventos! 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 Tchau, tchau.